Quero saber quem é aquela magrela Que vem nascendo a ladeira No seu total remelejo Um gato debaixo do braço No seu total remelejo Quero saber quem é aquela magrela Que vem nascendo a ladeira No seu total remelejo Um gato debaixo do braço No seu total remelejo Vem lá no ar que o morro tá falando Que virou pé descrevida de suporte Poeta lá de água preta E teu povo de fé Cada noite morre o que ele espera Uma curva de anísse não é ilusão São coisas da manacidez Isso não cabe a morte Quero saber quem é aquela magrela Que vem nascendo a ladeira No seu total remelejo Um gato debaixo do braço No seu total remelejo Tem lá no ar que o morro tá falando Que virou pé descrevida de suporte Poeta lá de água preta E teu povo de fé Fazeram lindo ver na mavegada A lua se esconder do sol São coisas da manacidez Isso não cabe a morte Cada noite morre o que ele espera Uma curva de anísse não é ilusão São coisas da manacidez Isso não cabe a morte Com a bateria Giovanni A bateria Giovanni A bateria Giovanni A bateria Giovanni Globo Digno da Lua Aleu Giovanni